Minna-san! Konnichiwa! Priti-reiz! Oi-rei-s! Eu sou o Jino! Hoje no Será que isso funciona? WONDERFUL! Um produto que vai ajudar você a dobrar roupas perfeitamente! Este produto nós compramos pela internet e pagamos o valor de 1.299 Ienes! Aproximadamente 37 reais! Tá caro? Tá caro! Vamos abrir! Parece um livro! Echa! 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 Vixe, vai ter que montar! Nosso produto está pronto! Aqui nós temos as instruções de como que ele funciona A gente vai colocar a camiseta aqui em cima e vai dobrando ele assim ó E daí a camiseta vai ficar dobrada perfeita Pelo menos é o que está escrito e é o que ele tem que fazer Para fazer o teste nós temos aqui a camiseta Uau! Que camiseta linda! Esta linda camiseta você pode adquiri-la no site que está na descrição do vídeo Isto é uma propaganda? Sim! Isto é uma propaganda! E se eu fosse você Tinho eu ia correndo lá no site para comprar a sua Tinho! Primeira vez fazendo isso aqui! Isto é meu sonho! Toda vez que eu e o Logan assistia Big Bang Theory Via o Shelton dobrando as roupas com isso aqui Eu falava, meu Deus, um dia vai ser eu! E esse dia chegou! Lá vai hein gente! Eu não sei se é assim mesmo, coloquei a estampa virada para baixo E vamos começar! Primeiro vamos dobrar aqui assim E ficou meio... Vou deixar assim Vamos até o final ver o que faz Aí dobra aqui Aí ficou um pedacinho aqui né gente Dobra de novo ó! Que legal! E aí ele vai ter que arrumar aqui gente Dá uma arrumadinha aqui ó, você dobra aqui Vai ficar bonitinho ó, do tamanho que você quer E... Pux! Tá pronta a nossa camiseta! Que legal! Bazinga! Minha vez! Arrumei a mesa agora de uma maneira melhor Para ter a minha mesa de trabalho aqui De uma maneira completa Eu vou sair da câmera, desculpa! A mesma camiseta! Olha que camiseta linda! Eu tô usando também! Coloca aqui no meio Mais comprido mesmo né? É porque eu sou grandinho Deixa assim, bem no meinho certinho Tem que ser um pouco violento eu acho Eu lembro ele fazendo, ele fazia... Mas não fica legal aqui em baixo né ó Tem que dar uma arrumadinha... Ah a Beaty falou É... É... Acho que eu não levo jeito nem com um produto Feito para dobrar a camiseta Porque eu sou uma negação para dobrar a camiseta Dobrar não! Dobrar! Olha que lindo! Não parece de criança? Não é de criança, é da Friti Cabe certinho Ah agora vai lá ó Então pegar prática nisso daqui Acho que vai ficar fácil Finalmente vou conseguir dobrar as minhas roupas! Ficou um quadradinho bonitinho! Não tão bonitinho assim Eu acho que a Friti leva mais jeito Friti vem aqui! Aham! Você pensou que eu estava sem ela Mas eu estou com ela e estou com ela aqui também Vamos lá! Loga! Presta atenção! Bonitinho! Entendeu? Você tem que ter um telepatia aqui ó Com o produto Né? Você é muito... Tem que conversar com o produto ó Tipo ó... Tem que我說ar a minha ajuda Isso E tã... Ah! Que bom né! Aqui não precisa dobrar de novo Porque é menor né a camiseta E tchum!!! sam ou! Ai! Que bonitinha ó! Ai logo! Eu gostei bastante deste produto Apesar da camiseta não ficar assim... Перfeitinha Ai! Ficou um pouquinho ali Uma dobrinha Uma dobrinha aqui As camisetas vão ficar dobradas E antes de você usar Você dá uma passadinha de fera ali ó E tá bom Achei bem mais rápido dobrar com o produto dobrar com a mão. Foi exatamente a primeira coisa que eu pensei, não dobra perfeitinho, fica uma coisinha assim, uma coisinha assada e eu não gosto muito disso eu gosto das coisas assim com padrão. Frescura. Por outro lado, dobrando na mão eu nunca consegui deixar todas as camisetas do mesmo tamanho, então eu acredito que isso daria esse padrão, porque ele dobra certinho assim, do mesmo tamanho, fica um quadradinho, independente se a camisa é maior ou não. Depois de utilizar o produto eu consigo perceber que dá pra gente dobrar de uma maneira rápida e também de uma maneira padronizada, mesmo que não seja perfeita. O único ponto negativo de verdade mesmo é o material do produto, eu sou muito chato em relação à questão do material e me parece um plástico muito fraquinho. Eu não sei se todos os produtos de dobrar camiseta como esse daqui são do mesmo material, mas esse daqui que a gente comprou, talvez por ser um pouco mais barata né, essas partes aqui ó, que são mais finas aqui no plástico, não sei não parece ser muito frágil, será que vai durar, Logan? Eu não sei responder isso, mas tem uma coisa que eu sei responder, como a gente viu no seriado, era uma coisa que eu realmente gostaria de experimentar, pra você ver se era legal ou não, porque eu vi no seriado, então eu achei bem legal poder comprar e experimentar. Mas continuo achando um pouco caro. APROVADO! E você, qual é o seu método pozinga para dobrar camisetas? Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, adicione este vídeo aos seus favoritos e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, nós temos vídeos toda terça, sexta e aos domingos vídeos também, como será que isso funciona? Então inscreva-se, ative o sininho e não perca mais nenhum dos nossos vídeos. E não esquece de ir lá no ano e comprar a nossa camiseta, chamando o sininho da nariz. Camisetas oficiais agora, e não esquece, o link está na descrição. Mata, né? Bye, bye!